O Balanço Geral fala de acidentes agora, né? Que é uma constante aqui, né? Hoje de manhã, um carro de passeio e um ônibus com quase 40 passageiros bateram na BR-381, próxima a Belo Oriente, ali no Vale do Aço, né? O condutor do carro morreu no local. Gente que tá... Olha como... Olha como é que fica o carro. Não, não dá nem pra saber, marca, modelo. E por pouco coletivo não caiu uma ribanceira, como a gente viu ali, ó. A Gisele tem outras informações. Ô Gisele, eu vi a imagem do carro ali, não dá nem pra identificar o modelo, né? Tamanha a gravidade da pancada. A Gisele vai contar isso pra gente aí. O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã desta segunda-feira. De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, um homem de 49 anos seguia neste carro em direção ao governador Valadares, quando acabou batendo de frente contra este ônibus, que levava 38 passageiros para uma empresa em Ipatinga. O motorista do carro morreu na hora. Os 38 passageiros do ônibus nada sofreram. Com o acidente, o trânsito nos dois sentidos da rodovia 381 acabou interditado por mais de 4 horas. Obrigado, Gisele.